Música Vai Nicolas, você não tem chance Droga, ele tá ali Melhor você se entregar Esse aqui é ruim Música Mas que forra é essa? Ai, que bordo Ué, o macho morreu? Que parada é essa? Vamos olhar, vem Música Música Ô macho, pra que você morreu? Nossa, o que que é isso? Música Morto Ha ha, eu peguei os dois Droga, nem imaginava que esse tanque atirava Porra Nessa se... Morreram pro tanque, olha que legal Oi, Luiz E aí, Nicolas, beleza? Beleza? Marshall Caramba, eu ia morrer pra um tanque Quem diria que isso aí ia atirar Tinha certeza que não ia atirar Galera, esse aqui é um tanquezinho de Airsoft Atirou o Airsoft em vocês E a gente vai mostrar pra galera aí como é que ele funciona Beleza? Vamos ver o vídeo do tanque Vamos ver como ele funciona então Mostra aí como é que o tanque funciona pra galera então E aí galera, vamos mostrar o tanquezinho pra vocês hoje Tanque de guerra Galera, eu não manjo nada de tanque de guerra Então eu não sei qual que é o modelo desse tanque Depois vocês vão deixando nas descrições pra explicar Pro pessoal que vai assistir o vídeo Não sei se é o Tiger, se é o Panzer, se é o M20, se é o... não sei Eu sei que ele é lindo Ele é muito detalhado E tá tocando o telefone Bacana, vai pra caralho O telefone deu uma atrapalhada, mas já estamos de volta Bom galera Não sei qual que é o modelo do tanque na escala real Ok? Não conheço nada de tanque de guerra Até tentei pesquisar um pouco, mas eu não descobri E eu tô um pouco sem tempo de ir atrás de muita informação Então quem vai dar informação são vocês Como tem bastante assinante, bastante gente que vai assistir o vídeo Eu vou pedir maiores detalhes em comentários Em respostas, em e-mails, beleza? Então esse aqui é o tanque Ele é de esteira Ele é muito forte Ele é bem bacana Assim, muito forte assim De arrasto, né? O controle dele, o motor dele parece ser bem forte Sobe qualquer coisa Depois vocês vão ver aí no detalhe Eu coloquei uma almofada pra subir com ele Ficou bem legal O mais legal do tanque É que ele atira airsoft de verdade Seis milímetros As bolinhas de seis milímetros Vão dentro da escotilhazinha aqui, ó Você abre a escotilha E depois vocês vão ver no detalhe Também eu coloquei, eu filmei cada pedacinho do tanque Com um detalhezinho especial Pra vocês conseguirem ver cada parte, ok? Você coloca a bolinha dentro da escotilha O tanque, ele mexe a parte de cima E atira a bolinha Você põe pra cima no controle lá E ele, tum, atira de verdade As bolinhas seis milímetros Então é muito bacana Até pra você entrar num jogo Sem querer, assim, zoando E atirar na galera Não sei como é que vai ser combinado com vocês Mas vocês viram que Eu, o Marshall e o Nicolas Somos bem escolados com relação a um tiro Não importa Da onde vem, não importa Aonde pega Você tá morto se você tomar um tiro Certo? Isso aí é o caráter do airsoft Gostaria que o pessoal aprendesse muito bem isso Porque pra jogar airsoft Você precisa ter muito caráter de verdade Porque ele não marca Não tem tinta Não tem marcação Não tem nada Tanto é que as armas É errado você chamar de marcador Porque não marca nada Mas como não tem uma outra maneira Uma outra sigla Uma outra descrição pra isso A gente chama de marcador De airsoft Porque a gente ainda não achou Uma característica especial pro airsoft Mas ele não marca nada Então, quando você toma um tiro O mínimo que você tem que fazer É identificar que você foi atingido E se prontificar a estar morto naquele momento Isso é o que faz o airsoft ser especial E ser treinado mais sério E sempre entre amigos Ou entre uma equipe De verdade Pra não ter esse tipo de De briga, né? Porque tem muitas pessoas Que acabam tomando um tiro E falam que querem ganhar o jogo O airsoft você não ganha O airsoft é um treinamento É um Uma ação real De combate Então se você não Se você toma um tiro E não fala que você morreu Você perde todo o propósito Do treino Ok? A pessoa que atirou Sabe que acertou você Então não adianta você falar Que não acertou Você vai só criar Mais intriga Dentro de um relacionamento bacana Com o pessoal Bom O tanque atira Se alguém tomar um tiro Morre Então Seria muito divertido Entrar num jogo De brincadeira Com esse tanque E não fumaça E não fumaça Por quê? Porque sai fumaça do tanque Ele vem com um cilindrinho Com um líquido especial Que eu não sei qual que é a característica desse líquido Também quem souber É o líquido de máquina de fumaça Sabe máquina de fumaça de balada? Esse líquido aí Que você coloca na máquina de fumaça Vem um cilindrinho com 100ml De líquido pra fumaça Ok? Eu já gastei 5ml Então ainda tem 95 Gastei o 5 só pra poder fazer o vídeo Agora eu já lacrei de novo Por isso que não tá nem aqui na minha mão Mas é uma garrafinha Com um biquinho Bem fininho Pra você colocar numa mangueirinha Que tem aqui Que você tá vendo aí no detalhe também E o A e o B O seletor A e B Você seleciona Se você quer que saia fumaça ou não Tem um C Aí vocês conseguem ver no vídeo Só que ele não vem Habilitado Não sei se é pra um outro tipo de jogo Ou se é um outro tipo de tanque Um outro modelo que tem um C Que eu não sei o que que faz E tem um botão Liga e desliga também Na torre Que você liga e desliga O Airsoft Ok? Se você desliga Se ele vai atirar ou não De repente você vai colocar Na mão de uma criança Você não quer que saia bolinha No olho de ninguém Então você só desliga Ele não vai conseguir atirar mais Vai conseguir mexer Fazer todas as funções reais Do tanque Mas não vai atirar Então você tem esse controle também Os controles dele É pra frente Pra trás Pra um lado E pro outro Perfeito Igual o tanque de guerra Ele tem as duas esteiras Então cada uma rola pra um lado E o mais legal é o controle Porque o controle você tem os dois dedos E com os dois dedos Você consegue fazer toda a movimentação Tanto da torre Quanto do tanque Ele vai pra um lado Pro outro Pra frente e pra trás E ele dá toda a volta Ele vai pra frente Ele vai pra frente Virando Pro lado Virando Ele anda devagar Ele anda rápido Então você pode medir O quanto você quer Que ele ande Aqui você vai colocando pra cima Devagarzinho Ele vai andando Aos pouquinhos E se você der bastante acelerador Ele vai mais rápido Jóia O que mais que ele faz? Ele tem um sistema Que você pode comprar A parte Que eu não sei onde vende ainda Mas existe Que você coloca Aqui Aonde saem as bolinhas Um sistema De radiofrequência É uma torrezinha De rádio Que fica aqui E você pode guerrear Com outro tanque Então se você comprar Essa radiofrequência O que que acontece? Vocês vão poder lutar Entre si Não vai disparar bolinha Mas ele vai disparar o que? Infravermelho Então A luzinha infravermelha Que você tá vendo aí No detalhe agora A metadeira É o que? Raios infravermelhos Sendo disparados No outro tanque A torrezinha daqui Vai receber esses raios E vai chacoalhar o tanque E você vai ficar sem ação Se você conseguir acertar Um tiro Do canhão Que é como se você disparasse A bolinha Só que não vai sair bolinha Vai sair só um raios Infravermelho invisível E acertar o outro tanque Acertar a torre dele Ele para Ele morre O legal do tanque É que ele liga e desliga Então por exemplo Quando ele tá Apesar dele ser elétrico Ele tem um barulho Um som elétrico também É um som fictício É um som que sai De uma caixa de som Mas ele faz o som Bem legal Ele liga Quando você liga ele Você tá vendo aí no detalhe agora Ele faz Ele dá partida Liga E também desliga E esses dois botões aqui no controle O G e o K Que vocês estão vendo aí no detalhe também Eles tem a metralhadora Que dispara em cadência E tem o K Que dispara a ponto 30 Sei lá Que ponto que é esse aqui A arma gigantesca do tanque E ele dá um recuo Ele dá um recuo bacana É muito legal o tanquezinho Então Curte o vídeo aí Dá uma olhada na fumaça Saindo dele Dá uma olhada dele andando Que vocês vão gostar bastante do tanque E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Beleza? Gostaram do tanquezinho? Tá à venda, ok? Pra avaliar um pouco, eu comprei, mas tá à venda, porque não tem onde pôr isso aqui. E eu comprei só porque eu achei muito, muito legal o fato dele disparar 6mm. Então, pra colecionador, pra quem quer que seja, a réplica é muito, muito real, muito detalhada. Tem todos os acessórios pra ele, tem tudo. Vem até um homenzinho, se você quiser colocar aqui, ele em pézinho, pra fora da escotilha também você consegue colocar. Todinho funcional, sai até fumaça. Ele tem um controle de volume também, pra você, como o som dele é elétrico, é um som acústico, né? Você consegue controlar o volume, às vezes você quer brincar à noite, você quer deixar ele sem som, você brinca tranquilo. Se você quiser um barulho alto, é só aumentar o volume embaixo dele, você tá vendo aí o detalhe também. Então é isso galera, tanquezinho, não sei o modelo, por favor, deixem nos comentários que tanque que é esse aqui, qual que é o modelo dele, se ele é novo, se ele é velho, se ele é antigo, se ele é da onde que ele é. E ele é muito, muito bacana de brincar mesmo. Bateria dele, 7,2 volts, já vem com carregador. Uma coisa que eu adaptaria, se fosse meu, é as pilhas que vão no controle, apesar de eu não conseguir gastar nem um pouquinho as pilhas, vão 8 pilhas AA, né? No controle, que dá pra ser adaptado muito fácil, uma bateria lipo, pequenininha de airsoft, você puxa dois fiozinhos aqui, adapta uma bateria, nunca mais você vai precisar comprar pilha na sua vida. Eu acho pilha um atraso de vida, tudo que eu tenho que vai pilha aqui em casa, foi adaptado pra bateria lipo. Não tenho mais pilha nunca, só pilha vai, pra colocar num controle remoto, só. Beleza? Tanquezinho, airsoft, 6 milímetros, era só o que faltava pra gente curtir, e bons tiros. Galerinha, rapidamente aqui, enquanto eu estou gravando o vídeo do tanque, um pernilongo acabou de tentar me morder. Vou mostrar pra vocês o pernilongo que acabou de ser localizado, dá uma olhadinha. Tá ali o maldito, pra gente matá-lo. Nada melhor que uma airsoft. Pela quantidade de sujeirinho que ficou na parede, acho que ele morreu. Tchau. 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 Tchau.